Uma noite aqui, na sua língua, é Dovaquim, Dragonborn! Mas enfim, ele é um game de estratégia, minimalista, extremamente interessante, eu gostei bastante dele. Ele tem todo um ar de simplicidade, mas porém ele é extremamente prazeroso de se jogar. Bom, eu já tô aqui numa campanha, tô com 3 horas aqui de jogo, 3 horas e 40, tô bem no finalzinho, 93%. E decidi gravar aqui justamente pra mostrar o finalzinho aí da campanha, se eu conseguir superar aí o desafio final, logicamente. Bom, olha a quantidade de ilhas que a gente já fez, né? Bom, basicamente o game começa em uma ilha, tu tem que defender de invasões vikings, e tu vai avançando por várias ilhas fazendo o mesmo objetivo, porém as ilhas são em formatos diferentes, os desafios vão aumentando conforme tu avança, né? Nada muito complexo, mas extremamente bem feito. O jogo funciona em turnos, né? Então tu vai avançando pelos turnos, conforme tu avança nos turnos, os teus personagens são curados, e porém ele vai bloqueando as ilhas que tu já fez, né? Por exemplo aqui, essas ilhas que estão apagadas aqui, né? Eu não posso mais acessá-las, porém eu tenho duas opções pra mim fazer, defender, e aqui a batalha final, né? A última posição. Eu vou ter que primeiro fazer essa ilha aqui pra poder liberar, ou já posso ir direto pra ela? Não, acho que não, né? Não, não posso. Bom, mostrando rapidamente aqui as unidades, assim que a gente consegue defender uma ilha, a gente ganha moedas, e com essas moedas a gente compra melhorias pros personagens. Bom, então eu tenho aqui o Angus, que ele é um arqueiro, eu defini ele como arqueiro, botei um artefato aqui pra ele, e já tô com as habilidades máximas aqui. Eu achei até bem carinho, porque tem a partia aumentada, precisa de quase 50 moedas pra cada habilidade. Mas enfim, como são bastante ilhas, tu acaba adquirindo bastante moedas também, então acaba sendo equilibrado. Mas enfim, por exemplo, essa aqui eu não consegui subir o nível máximo. Ele é um guerreiro, guerreiro de espada, aqui mais outro arqueiro, arqueiro eu gostei muito de usá-lo, posso usar essa bomba aqui nele. A gente pode melhorar os equipamentos também. Aqui o Gavin, outro arqueiro, e outro arqueiro. Enfim, ah, e aqui tem uns que eu acabei perdendo ao longo da jornada, eu perdi alguns capitães. Teve uma fase que eu perdi quatro capitães de uma única vez. Bom, mas enfim, o problema aqui é que na último combate, que foi justamente nessa ilha aqui, eu acabei perdendo um guerreiro que era um lanceiro, e ele estava bem evoluído. E agora isso me faz ter dúvida se eu vou conseguir passar aqui a última fase, mas enfim, vamos lá. Vamos tentar. Espero que não tenha, que eu não passe vergonha aí no gameplay. Bom, justamente, eu tenho os três personagens que estão bem evoluídos, e o quarto, agora eu só tenho a opção de pegar um arqueiro com pouca experiência, porque justamente eu perdi o meu quarto guerreiro, que era bem forte. sinceramente, traz dúvidas, mas vamos lá. Bom, basicamente são ilhas bem simples, mas bem bonitas, eu acho a direção artística do jogo foi bem assertiva nessa arte minimalista, até os próprios personagens são bem caricatos. então basicamente tem quatro unidades e tem que defender a ilha e elas já estão, ih, elas estão chegando de dois lados agora. Esse é o problema. Então, dá pra cá. e ali eu não vou atacar agora, deixar pra depois. É assim como os inimigos têm classe, assim como os seus guerreiros têm classe, os inimigos também. Esse personagem grandão aqui é um arqueiro super forte. ver se a gente consegue matar ele agora. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai... Tchau. Tchau, 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 tchau. O único grupo de guerreiros. O bom é que eu fico com uma ilha interessante, porque tu consegue bloquear aqui em cima. Ai, gente, até fiquei... Fiquei até confiante agora. Fiquei até a próxima. Fiquei até a próxima. Fiquei até a próxima. Fiquei até a próxima. Conseguimos. Fiquei até a próxima. 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 Verdadeiro massacre. Derrota, vergonhosa a mim. Mas olha a quantidade de mim. Bom pessoal, aproveitando que ele tá mostrando o mapa aqui. Se eu tivesse os lanceiros eu ia conseguir colocar ele aqui. E faria toda a diferença pro jogo. Porque o lanceiro ele consegue deter de forma bem efetiva os inimigos em locais elevados. Mas enfim, espero que tenham gostado desse gameplay. Infelizmente eu fui derrotado aqui justamente na última fase. E justamente gravando o gameplay. Mas espero que tenham gostado do jogo. Gostei bastante. Espero finalizar ele. Vou fazer outra tentativa. Finalizar e logicamente fazer uma análise aí pro blog Porto HQ. E consequentemente pro grupo Gamers do Brasil. Então é isso aí gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avalie. E até o próximo gameplay gurizada. Valeu! Consigo tentar só com o Gavin. Será que rola? Tchau! Tchau!